Sr. Sérgio Pitecão. Sra. Presidente Dilma Rousseff, Sr. Ministro Ricardo Levandós, Presidente do Supremo Tribunal Federal, Sr. Presidente Renan Calheira, Presidente do Senado, da nossa Casa, Senhoras e senhores senadores, queria cumprimentar e dar boas-vindas a alguns colegas deputados federais que estão aqui presentes, que nos prestigiam com a sua presença. Presidente, eu me solidarizo com a situação que V. Exª se encontra na condição de ré, deste processo de impeachment. Confesso, Presidente, que gostaria de estar discutindo, neste momento, outros temas urgentes sobre o nosso país, e não o impedimento de uma chefe do Poder Executivo. Poder pelo qual tenho um grande respeito. Este tema é doloroso para todos nós. não posso deixar de ressaltar que vi consolidar-se, vi consolidar-se ao longo deste processo os pilares das nossas instituições, notadamente a solidez com que a democracia brasileira se apresenta. Digo isso, pois vejo que todas as chances de defesa foram dadas, a V. Exª, dadas e asseguradas. Haja visto todas as longas horas de trabalho na Comissão Especial do Impeachment, o debate nesse plenário, além do esforço de parlamentares de sua base, diuturnamente lutaram em prol de sua defesa. Bem como o esforço do seu brilhante advogado, José Eduardo Cardoso, que eu quero parabenizá-lo aqui. Isso, sim, é garantia de ampla defesa. E fico feliz que o meu País trilhe pelos caminhos da boa justiça, Presidente. Desse mesmo modo, temos que assegurar esse direito a todos, sem distinção. É o que eu mais defendo e me coloco como exemplo, Presidente, aonde cito o caso em que o Partido dos Trabalhadores, o Partido de V. Exª, comandado pelo governador Tião Viana, tentou investir contra o meu legítimo mandato, acusando-me de situações falsas e mentirosas. Chegaram, paz-me a senhora, a cometer o disparate de pedir a cassação a este Senado Federal, que foi muito fiel à Justiça e não deu seguimento ao infame pedido. Isso chama-se segurança e solidez jurídica. Graças a Deus. Senhora Presidente, chegamos ao momento que é impossível não rememorarmos no ano de sua eleição a frase proferida por V. Exª, de que se faz o diabo, se faz o diabo para ganhar uma eleição. E aqui, Presidente, faça a minha primeira pergunta. Eu só tenho três perguntas. Faça a minha primeira pergunta. A senhora teria condições de dizer que pacto que foi feito com o diabo para chegar à eleição, que deu tudo errado, deu tudo errado, as coisas desandaram, foi tudo de água abaixo, não seria melhor ter feito um pacto com Deus? Porque eu fiquei, sinceramente, fiquei muito preocupado com esse pacto. Arrisco dizer que provavelmente por uma sessão de irresponsabilidade chegamos a este julgamento. A tese das pedaladas faz total sentido. Ainda mais, não analisamos do ponto de vista da sequência de irresponsabilidade econômica e fiscal, políticas que marcaram o governo de V. Exª, que nos trouxeram uma das crises, uma das crises mais profundas, nunca, nunca, nunca visto antes no nosso país. Outrora, presidente, com o mesmo respeito que a senhora diz ter por este colegiado, questiono se não é uma ofensa ao poder legislativo e ao poder judiciário. V. Exª, tem 30 segundos para concluir. Então, eu vou pular aqui e vou aqui ao que interessa. A minha segunda pergunta. E ainda temos que ouvir que esta Casa não tem moral para julgá-la, como foi dito neste plenário por uma das suas ferozes defensoras, que a Câmara Federal é composta por bandidos. Eu queria saber se a senhora concorda com essas declarações de seus aliados, presidente, e que os 81 senadores são juízes sem moral, que alguns não dormirão no dia seguinte, que alguns estão negociando benesse. Olha, presidente, a senhora conhece muitos dos senadores aqui desta Casa, que, inclusive, fizeram parte do seu governo. Dê nomes, diga quem são os imorais. eu não sou aqui nem um paladino da moralidade, não, mas seis. Estou convicto e tenho certeza que nesta Casa temos de moral e de respeito. Obrigado. Obrigado, senador. Senhora Presidente, com a palavra. Olha, eu queria dizer, senhor senador Sérgio Peticão, que eu estranho muito as afirmações que o senhor faz a meu respeito. Primeiro, não me consta que eu tenha afirmado nenhuma delas. Portanto, senador, eu não vou me dar ao direito de respondê-las. Eu não falei uma barbaridade dessas a respeito das pessoas, principalmente dos senadores dessa Casa. Agora, senador, eu quero dizer para o senhor que eu acho absoluto, se não foi eu, senador, eu não posso responder. de jeito nenhum, senador, senão eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque eu acredito que é possível que a gente extraia daqui princípios democráticos. Agora, quero dizer para o senhor no que eu acredito. Eu acredito que se me condenarem aqui, sem que haja crime de responsabilidade, será um golpe de Estado. Eu não tenho dúvida quanto a isso. jamais escondi que acho que isto será a consequência da minha condenação sem crime de responsabilidade. Nós estaremos rasgando a Constituição. Acredito ainda, senador, que obviamente é possível ter divergências a respeito da avaliação sobre esses fatos. Agora, para se ter divergências, tem de se provar que houve de fato crime de responsabilidade. O próprio Ministério Público do Distrito Federal mandou arquivar o processo contra as chamadas e alegadas supostas pedaladas fiscais. aonde? Estou chamando de pedaladas fiscais o que são a abertura de processos relativos ao financiamento do Plano Safra. eu não fui acusada no Plano Safra de ter equivocado-me sobre e quanto o que estava vigente. O que estava vigente era uma interpretação que o Plano Safra não se constituía em operações de crédito, crédito que o Plano Safra era sem sombra de dúvida um processo no qual o Banco do Brasil emprestava ao produtor e que esse processo estava garantido por uma legislação que autorizava que houvesse o pagamento desse subsídio sobre a forma de subsídio aos juros. esta é uma das acusações. Nós não tínhamos até então nenhum julgamento que dissesse que havia operação de crédito tradicional no Plano Safra. Ele não era visto como tal. A segunda questão dizia respeito aos créditos abertos e ao pagamento deles no que se refere a vários gastos, em especial a três decretos de crédito suplementar. Esses três decretos de crédito suplementar não geraram nenhum aumento, nenhum aumento indevido de gasto público, porque eles eram regulados pelo próprio decreto que estabelecia que não se poderia produzir novo gasto para além das metas vigentes. então, senador, nós estamos diante de um fato que não se constitui do nosso ponto de vista, do ponto de vista da defesa em qualquer ferimento à lei de responsabilidade fiscal. Não concordamos com isso e por isso estamos nos defendendo nesse processo respeitando o Senado. Agora, o que afirmamos é caso não haja crime de responsabilidade. Não é possível me condenar, é isso que nós estamos falando e estamos afirmando que não há crime de responsabilidade. Por isso, senador, nós estamos diante de um momento bastante delicado da vida política brasileira. Eu não cometi e não aceito ter cometido nenhum crime de responsabilidade. Eu alego a minha inocência, senador, e é isso que nós estamos aqui defendendo todos os dias. Caso eu seja condenada sem crime de responsabilidade, estará ocorrendo no Brasil um verdadeiro golpe, um golpe que não é igual aos golpes que nós conhecemos na época da ditadura militar. Mas nós estaremos assistindo um golpe que tem como característica a ruptura do devido processo legal que diz respeito às minhas contas e à avaliação dos crimes aqui, dos supostos crimes aqui elencados. Toda a defesa é para provar que isso não constituiu até o momento do julgamento pelo TCU em outubro de 2015 num caso, portanto, após a edição dos decretos de crédito suplementar e em dezembro, no caso, das chamadas operações que envolvem os subsídios do Plano Safra, isto não era crime no momento em que as ações foram cometidas. E não é possível mudar a regra do jogo no meio do jogo. Não é possível legalmente, senador. E por isso nós dissemos sou inocente e se condenarem uma pessoa inocente, presidenta da República, e me tirarem do cargo, estarão cometendo um golpe parlamentar, característico dos tempos modernos na América Latina, característico dos tempos modernos da América Latina, onde não mais se admite golpes militares. Obrigado, senhora presidente.